Paravinha Paravinha Vou libertando Paravinha 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 Oh novinha sinta pampa Olha as pegadas que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Paravinha 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 vo libertando Senti tenti tenti Paravinha Paravinha Pornhavinha Pois voit Liberta Senti tetti tenti diligent Oh, moçada, é o Arraiá do Andrade! Oh, novinha, se eu tá pão, pão Olha as pegadas que ela tem, todo mundo sabe o disso, a pegada que ela tem, panovinha Panovinha, 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 panovinha Panovinha, 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 panovinha Oh, moçada, é o Arraiá do Andrade! Panovinha, 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 panovin